Sul Bahia News Notícias Quando começaram as obras? Dia 19 de dezembro, com uma previsão de término até o fim de fevereiro, início de março. Qual é o valor dessa obra e no que consiste esse projeto? 6 milhões de reais. E ela consiste em eliminar a erosão costeira na sede do município. Esse projeto consiste na construção de quantos espigões? Hoje serão feitos, atualmente com essa contratação nossa, serão feitos 8. Esses espigões visam recuperar a orla marítima. E quanto tempo vai levar para vermos resultado na recuperação da nossa praia? Se você observar hoje, os três que já foram iniciados, você vai verificar que já existe uma recuperação, pequena, mas já existe, dessas praias, intercaladas entre os espigões, entre 1 e 2, e o 2 e o 3. Mas essa sensibilidade, isso será visto com mais facilidade daqui a mais um ano e meio, dois anos. Qual a expectativa do senhor em relação às obras? A obra está iniciando, está bem feita, correto? Então a gente tem que aguardar mais um pouco para ver o que vai acontecer. Porque no momento não pode se dizer se vai dar resultado ou não. Certo? Mas já está acumulando areia, já está melhorando. Então a gente tem que esperar a expectativa e vir um vento sul, para ver como vai proceder. Certo? Mas a expectativa é boa.